Uma briga entre dois vizinhos terminou com dois homens feridos na noite deste domingo no Santa Clara. Segundo a guarda municipal, o cliente de uma adega foi até o local para comprar bebidas e pediu para vender fiado. O dono da adega recusou a vendo, que deu início a uma discussão e logo começou com as agressões físicas contra o cliente que revidou com outro soco. Momentos após a briga, o cliente voltou até a adega e foi surpreendido pelo dono, que estava armado e disparou duas vezes contra ele. A guarda municipal foi acionada e os dois envolvidos foram levados até o hospital Mário Covas por estarem feridos. Depois de liberados do hospital, foram trazidos aqui para o plantão policial de Hortolândia. O proprietário do comércio vai responder por lesão corporal e disparo de arma de fogo em via pública. Foi abitrada uma fiança de mil reais que foi paga. Logo, ambos foram liberados. O cliente também vai responder por lesão corporal e também foi liberado.